Há exatos 80 anos, as brasileiras ganhavam o direito de votar. Atualmente, 52% dos eleitores brasileiros são mulheres. Mas nas cadeiras dos plenários, a porcentagem de mulheres eleitas ainda é muito pequena. Para entender um pouco mais do universo das mulheres na política, vamos conhecer as trajetórias das deputadas estaduais Lisa Prado e Luzia Ferreira. Eu sempre fiz política, mas eu não tinha consciência que eu fazia política. Comecei a atuar no movimento estudantil, já fazer um trabalho social nas igrejas e o que me motivou foi justamente fazer esse trabalho social. Logo em seguida, eu comecei no movimento estudantil e fui apoiar o movimento sindical e não saí mais de apoio aos movimentos populares. Eu comecei muito jovem, a participação nos movimentos sociais, desde estudante, de colégio, da faculdade. Sempre fui também uma militante política da causa democrática, filiada em partidos políticos, desde muito jovem. Minha família sempre me apoiou nesse meu caminho. Lisa foi a primeira vereadora de Uberlândia. Apesar do marco histórico, ela sentiu na pele a pressão por ser mulher. Naquele momento eu fui considerada a musa da Câmara, mas quando começou os debates, aí foi o debate de igual para igual e acabou aquele negócio de musa, acabou aquele mito de que eu seria ali, aquela flor da Câmara Municipal, a única mulher. Então, passei por muitas dificuldades, mas não só por ser um espaço totalmente masculino, mas justamente porque é cultura de que realmente a mulher, o lugar dela não era na política. Então, nós temos uma cultura muito machista no nosso Brasil que interfere até hoje. A deputada Luzia também foi testada no início da sua carreira política. Eu fui a primeira mulher e, infelizmente, até hoje a única vereadora que presidiu a Câmara Municipal do BH. Então, eu fui muito testada pelos meus colegas. E eles testavam para ver se eu ia dar conta, se eu não ia desabar, se eu não ia largar no meio do caminho. Então, eu fui muito testada. Testada, às vezes, de forma até agressiva. Mas acho que eu passei no teste. A nossa democracia nunca vai ser completa se realmente mais da metade da população não for respeitada e não se fizer representada. Nós aumentamos com a cota agora a participação, mas mesmo a gente aumentando a cota, foi o maior número de mulheres que teve agora, mas mesmo assim nós continuamos com uma representação muito inferior do homem. Mas por que devemos defender uma participação maior da mulher na política? Eu acho que a mulher tem um olhar diferenciado para as políticas públicas, principalmente aquelas que cuidam das pessoas. Educação, saúde, políticas sociais, assistência social. Porque na nossa história, na nossa memória, a gente, historicamente, nós fizemos isso na família. Cuido dos filhos, cuido da casa, cuido dos idosos, cuido dos pais. Hoje, temos uma mulher ocupando o cargo mais alto na política brasileira. Na opinião das deputadas, esse pode ser o início de uma maior representatividade das mulheres nos plenários pelo país. Eu acredito que a eleição da presidenta Dilma foi importante simbolicamente, porque foi a primeira mulher eleita por maior cargo que nós temos e foi agora confirmada, reeleita. Isso é importante. Mas em números não alterou muito. É preciso haver uma reforma política, não só começa desde a questão cultural nossa, até na reforma política mesmo e do sistema político que nós vivemos. Eu creio que para que a democracia seja realmente de gênero reconhecida por nós, mulheres, é preciso avançar bastante. Apesar do Brasil ter escolhido uma mulher para presidente, mas no Congresso Nacional continuamos sendo minoria esmagadora. O Congresso que saiu, acho que apenas com 50 deputadas no universo de 513, que é o parlamento. Portanto, continuamos menos de 10%. Então, acho que esse é um desafio, quer dizer, o Brasil poderá desenvolver, dizer que é plenamente democrático, alijando das decisões 50% da sua população. Acho que esse é um desafio do Brasil, é uma reflexão que nós temos que fazer, porque é tão difícil para a mulher que conquistou o mercado de trabalho, que conquistou o que estuda mais, que está presente em qualquer atividade, que já mostrou que é competente, porque ela não consegue se eleger para os cargos eletivos, para os cargos públicos.